Fala galera, o Grêmio está muito próximo de anunciar as suas duas primeiras contratações nesta janela de transferências. Podemos dizer que é a mais quente no futebol europeu e também do mercado brasileiro. Me refiro a Miguel Monsalvi, do Independiente Medellín, e Matias Arezzo, do Granada da Espanha, Espenharol, e tudo, tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso. até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o fato é que o Grêmio deve confirmar nas próximas horas as suas duas primeiras contratações para esta janela de transferências. E ressalto aqui mais uma vez que o setor ofensivo é o principal foco da direção e também a principal exigência do técnico Renato Portaluppi para que o Grêmio tenha mais qualidade neste setor. Miguel Monsalvi, do Independiente Medellín, e também o Matias Arezzo. O Monsalvi que é meia, o Arezzo é centro-avante. O Monsalvi tem 20 anos, é um jogador que foi formado na base do Independiente Medellín. Ele estreou nos profissionais em 2020, quando tinha apenas 16 anos de idade. É aquele meia, o camisa 10 clássico. Aquele jogador que tem uma boa técnica, sabe lançar muito bem, finaliza de fora da área também com perfeição. Então, tecnicamente é um jogador acima da média. Ele fez 75 jogos até hoje pelo Independiente Medellín, marcou 9 gols e deu 8 assistências. E também tem passagens importantes pelas seleções de base da Colômbia. O Grêmio enxerga este jogador com muito potencial e está fazendo um investimento de aproximadamente 3 milhões de dólares para buscar o Monsalvi junto ao clube colombiano. E a negociação deve ser definida a qualquer momento. Já o Matias Arezzo, ele tem 21 anos, estava no Granada da Espanha. O Grêmio também vai adquirir o seu passe junto ao clube espanhol. E ele teve, no futebol europeu, uma passagem, podemos dizer assim, apagada. Só que no futebol uruguaio, onde ele surge, ele tem números impressionantes. Vale ressaltar que o River Plate do Uruguai, que foi o clube que o revelou. E lá no River Plate do Uruguai, ele fez 91 partidas. marcou 37 gols e deu 14 assistências. Já no Penhorol, que foi o clube que ele contratou na sequência, foram 40 jogos, 22 gols e 4 assistências. No Granada da Espanha, 32 jogos, 1 gol. Foi uma passagem, podemos dizer assim, apagada. Mas é um atleta que é muito bem avaliado dentro do Grêmio e também este investimento está sendo feito de um jogador jovem com muito futuro pela frente. Então, tanto o Matias Arezzo quanto o Monsalve são as duas primeiras contratações que o Grêmio deve finalizar. Além do do Arezzo e do Monsalve, mais dois reforços, pelo menos em um primeiro momento, o Grêmio deve buscar. Mais um centroavante, este podemos dizer assim, um coadjuvante, uma terceira alternativa ao Arezzo e também ao Diego Costa, que segue se recuperando de lesão. E também mais um extrema, um atacante de lado, até porque mesmo com o Pavon, o Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes, o Grêmio entende que é necessário também qualificar o seu setor ofensivo. O Grêmio vive uma situação muito, muito delicada no Campeonato Brasileiro e foi uma exigência de Renato Portalupe para seguir no comando. Ou reforça, ou então o Renato, ele já havia definido para sair, mas foi convencido a ficar e esta foi uma exigência do treinador, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos!